Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Durante a reunião realizada no Sindicato Rural de Itapes com agricultores associados que decidiu pela continuidade das manifestações contra o Fundo Rural, o deputado federal Jerônimo Gergen firmou parceria com os produtores na luta pela causa. Aproveitei o convite que foi feito pelo sindicato porque há uma preocupação muito grande dos produtores com relação ao tema mais imediato, que é o do Fundo Rural. Nós tivemos nesta segunda-feira a data como último prazo para apresentação de emendas à medida provisória 793, que é a medida provisória que trata desse assunto. Eu apresentei 60 emendas que vão ao encontro daquilo que é uma angústia dos agricultores hoje. Essas emendas agora serão analisadas pelo jurídico do sindicato para ver quais serão priorizadas. Nós não vamos aprovar todas elas, porque são muitas, mas vamos tentar priorizar para aprovar aquilo que seja possível para diminuir um pouco desse passivo, desse alto custo que nós temos na mão do produtor. E também nasceu na reunião, eu vinha tendo uma conversa já há mais tempo com as lideranças do sindicato, nós temos o Fundo Rural como um problema de tantos. Hoje o setor vive um enorme endividamento, por mais que as pessoas digam, ah, o agronegócio vai bem, o agronegócio está tudo resolvido. Não, nós temos um passivo importante e me deu o aval aqui o sindicato de Camacuã e o sindicato de Tapes, para que a gente mande fazer o estudo da possibilidade da retomada da CPMI do endividamento. Isso foi feito lá na década passada, há duas décadas atrás, teve um efeito importante. De lá nasceu o PES, a securitização, e nós vamos poder ver da possibilidade de retomarmos esse trabalho. Isso nasce aqui na região, na Costa Doce, na região sul. É um orgulho para mim poder sair daqui com essa tarefa, mas com esse apoio. E junto com o Marcos Vinícius, a gente tem estado em contato permanente na região toda para esse trabalho. E também aproveitei, estive lá na Câmara visitando a nossa presidente, os nossos vereadores, está aqui o Fabiano nos acompanhando. Nós vamos votar a lei de fronteira, que foi uma lei que eu apresentei ainda quando deputado estadual, que obriga a análise química e fitossanitária do arroz importado, arroz e outros produtos, mas aqui no caso o que mais importa é o arroz, para nós diminuirmos um pouco essa concorrência desleal do que entra, produzido mais barato para competir com o nosso produto aqui. Está pautado para plenário, deve votar agora nos próximos dias. Então já aproveitei também para mobilizar os produtores nesse cenário complexo de crise econômica, de enorme crise política. E aproveito aqui para também, mais uma vez, dizer aí, se me permita, os meus eleitores de TAPs e da região, que semana passada tive que dar um voto e que eu pensei muito, refleti muito no reflexo que ele poderia ter. Eu vi muitas lideranças, mas não poderia dar outro voto, a não ser o que dei, para que o processo, com relação à denúncia feita quanto ao presidente da República, pudesse tramitar. Eu entendo que a ética não pode ser sobreposta a um interesse econômico que muitos diziam, não deixa o cara aí, depois ele responde o processo. Não, tem alguma coisa grave que precisa ser esclarecida e, portanto, perdemos lá a votação, dei o meu voto pelo prosseguimento da ação, vou continuar ajudando o governo naquilo que for bom para o Brasil, mas já aproveito aqui também para prestar contas dessa decisão tomada na semana passada.